4 bilhões de reais para a Bahia. Em Salvador, o presidente Lula anuncia investimentos do novo PAC nas áreas de energia, habitação, saúde, educação e patrimônio histórico baiano. Em Feira de Santana, mais de 4.300 pessoas vão ser beneficiadas com moradias do Minha Casa Minha Vida. Mais médicos, o programa terá vagas no regime de cotas. A assistência em saúde vai ser reforçada com mais 3 mil vagas. E veja também, Fundo Amazônia recebe nova doação da Noruega de mais de 270 milhões de reais. Terça-feira, 2 de julho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao Canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas nossas redes sociais. O presidente Lula segue em viagem pela Bahia. Daqui a pouco, em Salvador, ele participa da celebração da independência do Brasil na Bahia. Ao vivo de lá, Gabriela Noronha tem todas as informações. Oi, Gabi, ótimo dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, estava um dia ensolarado aqui em Salvador, agora começou um pouco de chuva. Mas olha, o presidente Lula vai continuar hoje a agenda de viagem ao Nordeste. E agora, pela manhã, Lula deu uma entrevista para uma rádio local e depois vai participar aqui de um cortejo na capital da Bahia, que celebra a independência no Estado em 1823, quando forças portuguesas que resistiam à declaração no ano anterior foram derrotadas. Milhares de pessoas lotam aqui as ruas de Salvador para comemorar a data e acompanhar, então, o desfile de bandas de fanfarras dos caboclos que representam a participação popular nessa luta e também diversas homenagens aos guerreiros e guerreiras que lutaram contra as tropas portuguesas no Estado. E o presidente Lula, então, participa desse cortejo. E nós estamos aqui no ponto na Ladeira da Soledade, onde os carros estão posicionados, só esperando a chegada do presidente. E quando o presidente não chega, vamos falar um pouco sobre a agenda de ontem aqui na Câmara da Bahia, que a gente também acompanhou. E olha, aqui em Salvador, Lula fez uma série de anúncios e anunciou aí um pacote de investimentos do novo PAC para a Bahia. Vamos assistir agora a reportagem. Mais de 3 bilhões e 900 milhões de reais em recursos serão repassados para o Estado da Bahia. Os investimentos anunciados nessa segunda-feira fazem parte do programa de aceleração de crescimento do governo federal. Agora nós vamos viajar o Brasil colhendo as coisas que nós fizemos nesse país. Na área da educação, na área da saúde, na área do emprego, na área do programa de transição energética, na área de habitação, na área da igualdade racial, na área da cultura. Entre os recursos anunciados aqui em Salvador, 1 bilhão e 500 milhões de reais serão destinados a ações do programa Luz para Todos. O acordo prevê mais de 29 mil ligações de energia nos próximos dois anos e mais de 10 mil obras no Estado da Bahia. Segundo o governo, a nova etapa vai atender mais de 100 mil pessoas de comunidades de baixa renda inscritas no Cádio Único para programas sociais e também indígenas e quilombolas. E a meta é fazer com que todos os baianos tenham acesso à energia elétrica até 2026. O fim da pobreza energética na Bahia. 1 bilhão e 500 milhões de reais para ligar mais 27 mil unidades consumidoras, mais 100 mil famílias à energia. Durante o evento, em Salvador, também foi assinada uma autorização para empreendimentos faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, voltados à família com renda mensal de até 2.640 reais. A portaria autoriza a contratação de mais de 5 mil unidades habitacionais em 11 municípios, entre eles Camassari, Campo Formoso e Dias Dávila. Para isso, o governo federal deve investir cerca de 885 milhões de reais. Só para Salvador, presidente, são mais de 1.264 unidades. De um total, presidente, para a Bahia de 33.300, então só vai cansar, presidente, de vir aqui falar com esse povo que lhe quer bem. Só vai cansar, presidente, de dar casa ao povo que mais precisa, presidente. No setor da educação, o governo federal vai investir por meio do novo PAC mais 478 milhões para universidades federais e cerca de 240 milhões para institutos federais da Bahia. Os recursos serão investidos em obras como a construção de novos hospitais universitários. Estudar a aula que te abre portas e te dá oportunidade de, muitas vezes, executar projetos de pesquisa e extensão é o que mostra para esses adolescentes que, sim, nós podemos estar aqui. E criar 100 novos campos nos interiores do país é fundamental para que, mais uma vez, possamos chegar ao fim dessas desigualdades sociais. Além disso, segundo o ministro Camilo Santana, a Bahia vai receber mais de 1 bilhão do novo PAC para a educação básica. A ideia é custear creches, escolas de tempo integral e ônibus escolares. Para a Bahia, são 244 ônibus financiados pelo governo federal para os municípios baianos. Esses ônibus já estão chegando, prefeitos. Aliás, já devem ter chegado alguns já. Nízia Trindade anunciou ainda um novo edital do Mais Médicos, com 248 vagas na Bahia e novos recursos federais para a construção de três policlínicas. O investimento de 90 milhões e essas policlínicas, presidente Lula, serão referência para o nosso programa mais acesso a especialistas. Já estamos trabalhando nessa construção, governador, com a Secretaria de Saúde e com os municípios. Vamos juntos, vamos em frente, união e reconstrução. Conhecida pelas belezas naturais e monumentos históricos, a Bahia vai receber novos investimentos também no setor da cultura. 50 milhões serão repassados para projetos voltados à restauração e preservação do patrimônio cultural brasileiro. Estamos contemplando diversas cidades baianas, Salvador, é claro, além também das cidades Cachoeira, Itaparica, Maragujip, Santo Amaro e tantas outras, para citar só essas. E que vamos realizar uma série de obras de restauração e requalificação. Olha, e antes de Salvador, o presidente Lula inaugurou um trecho da BR-116 duplicado em Feira de Santana, também aqui na Bahia. São mais de 2 bilhões de reais de investimentos em ferrovias e nas rodovias do estado. Vamos ver também na reportagem. A BR-116 é a maior rodovia do Brasil. Ela cruza 10 estados de norte a sul do país. E ao longo dos seus mais de 4 mil quilômetros de extensão, vai ganhando diferentes nomes. Regis Bittencourt, Presidente Dutra e também Santos Dumont. Aqui a BR-116 ganha o nome de Rio-Bahia. A BR é o principal corredor para deslocamento de pessoas e de cargas entre Nordeste e Sudeste. E o trecho aqui entre as cidades de Feira de Santana e de Santa Bárbara acaba de ser duplicado. O que vai facilitar o escoamento da produção e movimentar a economia local. A obra abrange, além da duplicação de 40 quilômetros, a implantação de vias laterais e a restauração da pista existente. A construção de duas interseções, sete retornos operacionais duplos, oito passarelas de pedestres, duas pontes e 13 viadutos. Os investimentos anunciados para a infraestrutura rodoviária e ferroviária baiana são de 2 bilhões e 400 milhões de reais. O contorno leste de Feira de Santana, o chamado Rodoanel, será duplicado para tirar o tráfego de caminhões pesados do centro da cidade de Feira de Santana. A BR-101, na divisa entre Sergipe e a cidade baiana de Entre Rios, também será duplicada. A BR-030 será pavimentada no trecho que dá acesso à região litorânea de Maraú e no trecho que vai de Cocos a Mambaí, em Goiás, a rodovia importante para o escoamento de grãos. Também foi autorizado o início dos serviços do lote 5 de duplicação e adequação da capacidade da BR-116 na Bahia, no trecho entre os municípios de Teofilândia e Santa Bárbara. Essa obra vai aproximar Brasília em 200 quilômetros do litoral sul da Bahia. O que isso significa? O sujeito de Goiás, de Brasília, de todo o centro-oeste, vai estar mais perto das praias baianas, vai vir para cá para passar as suas férias, para fortalecer o turismo. E também essas obras vão ajudar muito o crescimento da produção da agricultura do oeste baiano, que é uma das que mais crescem no Brasil. E com essa infraestrutura, vai ajudar demais. Outra autorização foi para execução de obras na Ferrovia de Integração Oeste-Leste, entre Bom Jesus da Lapa e São Desidério. O governo federal fará aporte de 365 milhões de reais para garantir a continuidade da instalação dos trilhos. Para integrar o oeste com o leste, para realizar o sonho do professor da UFBA Vasco Neto, de ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, que é a Ferrovia Leste-Oeste. Além dos anúncios de infraestrutura rodoviária e ferroviária, os baianos contarão também com novidades do Minha Casa Minha Vida. O Ministério das Cidades autorizou a contratação de 1.075 unidades habitacionais. O ministro Jader Filho anunciou também novos contratos de beneficiários do programa Periferia Viva, que tem como público-alvo 5 mil famílias baianas com renda mensal de até 2 mil reais. Aqui, pessoal, tem a dona Maria de Lourdes. Ela que está aqui atrás de mim, a dona Maria de Lourdes. Do programa, presidente, que o senhor está trazendo, que é o programa de regularização fundiária e o programa de melhoria habitacional. São cerca de 5 mil famílias só na Bahia que vão poder receber o título das suas propriedades e mais cerca de 1.500 famílias que vão poder fazer melhorias habitacionais. Em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, o presidente Lula também visitou a nova sede do Colégio Estadual de Tempo Integral, professora Ana Angélica de Moraes. Vocês não têm que se acomodar. Nós fomos eleitos para cuidar de mulheres, de homens, de crianças, de adolescentes, cuidar do povo brasileiro, que é o que precisa acontecer neste país. Nós começamos a fazer a primeira colheta agora. Nós plantamos desde janeiro, aramos a terra, semeamos, colocamos adubo, colocamos a semente e agora nós vamos viajar ao Brasil para anunciar as coisas que a gente vai fazer. Olha, e após a participação aqui do presidente Lula no cortejo em Salvador, a agenda continua no Nordeste. À tarde, o presidente parte para o Recife, onde participa da cerimônia de entrega de outras unidades habitacionais. Também há a expectativa de vários anúncios, entre eles a construção de dois novos campings, um na capital do Instituto Federal de Pernambuco e outro em sertania, o campus do sertão da Universidade Federal também de Pernambuco. E na mesma cerimônia serão feitos outros anúncios, inclusive o da inclusão de duas maternidades no novo PAC e o presidente Lula também participa da assinatura de contrato do programa de regularização fundiária na periferia. E olha, aqui em Salvador o público só aumenta no cortejo e é dia de festa da independência na Bahia. Volto com você, Karine. Obrigada, Gabi. Você viu que Gabriela Noronha começou lá em Salvador com chuva, aí agora já está sol de novo, mas o bom é que o povo fala que na Bahia não chove, cai água benta. Então é isso. E veja a seguir, Ministério da Educação oficializa novo formato da avaliação dos cursos que formam professores no país. E produtos nacionais continuam prestigiados no exterior. México é o mais novo país a abrir mercado. Voltamos em instantes e quem sabe a gente retoma com a secretária. Até já. De volta e agora para falar de crescimento do país. O aumento do emprego formal foi tema da entrevista do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ao programa A Voz do Brasil. E os números de fato de empregos nesse ano, ele vem reagindo bem. No ano passado, geramos a ordem de um milhão e meio de empregos formais no Brasil. Este ano, até maio, geramos um milhão e oitenta e oito mil novecentos e cinquenta e cinco novos empregos formais. É importante frisar isso porque tem o trabalho informal, até a ocupação geral do país ultrapassou cem milhões de brasileiros e brasileiras ocupadas, mais de cento e um milhões, levando uma das menores taxas de desemprego medida nas últimas décadas de 7,1. Isso é fundamental para observar o crescimento. Mas eu queria destacar, Mariana, o emprego na indústria neste ano. De janeiro a maio do ano passado, desse um milhão e meio do ano passado, 123 mil eram de janeiro a maio na indústria. Neste ano, um milhão e oitenta e oito mil este ano, 209 mil empregos na indústria. Isso dá uma diferença de 69% superior ao ano passado. E vocês sabem, o emprego na indústria é de melhor qualidade do ponto de vista da remuneração, da possibilidade de longevidade desse emprego. Portanto, ele sinaliza uma melhoria da qualidade do mercado de trabalho brasileiro. Isso é por isso que eu queria destacar. E somando ano passado, este ano, seja 17 meses de governo, nós geramos 2 milhões e 549 mil empregos no país, corroborando com 101 milhões de pessoas empregadas no país. Olha, o Ministério da Educação oficializou o novo formato da avaliação dos cursos que formam professores no país, o Enad das Licenciaturas. A medida vai valer já na edição deste ano. Vamos então para o Rio de Janeiro conversar ao vivo com o nosso repórter Tiago Pimenta, que tem todos os detalhes. Oi, Tiago, boa terça-feira para você. Oi, Karine, bom dia para você, bom dia a todos. Como você disse, Karine, o Enad das Licenciaturas é uma forma de avaliar os cursos que formam professores em todo o Brasil. As provas devem privilegiar mais aquela avaliação focada na competência docente, mais do que nos conteúdos de cada disciplina. Também vão medir as habilidades adquiridas durante o tempo do estágio supervisionado, que é obrigatório para todas as licenciaturas. A estimativa do Ministério da Educação este ano é que cerca de 370 mil estudantes participem do Enad 2024. O exame vai ser aplicado para avaliar cursos em 17 áreas do conhecimento. São 63 questões de múltipla escolha e uma questão discursiva. A prova vai ser aplicada pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e a inscrição no Enad 2024 é obrigatória para todos os estudantes dos cursos de licenciaturas habilitados às avaliações teórica ou prática. Karine, eu volto com você. Obrigada, Tiago Pimenta. Olha, o assunto agora é preservação ambiental. A Noruega assinou mais um repasse para o Fundo Amazônia, administrado pelo BNDES. Com essa nova doação, o governo norueguês se consolida como o maior parceiro do fundo. O governo da Noruega repassou ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 50 milhões de dólares, o equivalente a 273 milhões de reais para ser destinado ao Fundo Amazônia. Essa é a maior doação anunciada neste ano. O fundo é administrado e gerido pelo BNDES, em coordenação com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O Fundo Amazônia hoje é conhecido como o maior fundo de pagamento por resultados do mundo. Ele já era desde a sua criação em 2008 e continua sendo hoje. O que significa isso? O Brasil está recebendo doações de países, de instituições, por aquilo que ele já fez. Nós não estamos recebendo dinheiro para fazer alguma coisa, nós estamos sendo pagos por ter reduzido o desmatamento. O Fundo Amazônia prevê o apoio não reembolsável a ações de prevenção e combate ao desmatamento e de conservação e do uso sustentável da Amazônia legal. Até 20% dos recursos podem ser aplicados no combate ao desmatamento em outros biomas brasileiros, como o Pantanal e em outros países tropicais. O fundo já apoiou 111 projetos, em um investimento total que supera 2 bilhões de reais. As ações já beneficiaram 196 unidades de conservação, com mais de 74 milhões de hectares de áreas protegidas. O fundo também ajudou mais de 61 mil indígenas de 101 terras na Amazônia. Com os recursos, foram feitas 1.900 missões de fiscalização ambiental e produzidas 613 publicações científicas. Além da Noruega, outros países como Alemanha e Reino Unido também fazem parte do grupo de doadores internacionais do Fundo Amazônia. No ano passado, tivemos contribuições do Reino Unido, da Suíça, é uma pequena contribuição dos Estados Unidos, além das que já havia da Noruega. E estamos com um conjunto de países em negociações interessados em ampliar as doações para o Fundo Amazônia. Agora sim, vamos falar de inclusão. Apesar de terem conquistado muitos avanços, as pessoas com deficiência ainda têm dificuldade de acessar seus direitos. Indicadores escolhidos pelo governo federal, por exemplo, apontam que essa parcela da sociedade ainda sofre mais com o analfabetismo e o desemprego. E para falar sobre essa realidade, nós conseguimos retomar o contato com a Ana Paula Feminela, que é secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, lá do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Agora sim, bom dia secretária, um prazer falar com a senhora. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. É muito importante que a mídia traje desse tema, das pessoas com deficiência, que ainda são muito invisibilizadas nas políticas públicas e precisam ter o devido atendimento para se desenvolver amplamente. Com certeza, secretária. A gente viu que foram divulgados agora, acabaram de ser divulgados aí os dados que mostram a dificuldade das pessoas com deficiência para estudar e entrar no mercado de trabalho. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esses dados. Esses dados acabam apontando para um problema que é estruturante. A falta de condições adequadas para a escolarização, a falta de recursos de acessibilidade na vida de quem tem deficiência, acaba também impedindo o exercício de outros direitos, são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Então, a educação, os dados da educação mostram que a cada 10 pessoas com deficiência no Brasil, duas delas são anabletas. Então, são índices muito graves, apontam para uma evidência de que as pessoas com deficiência ainda não conquistaram seus direitos fundamentais. e que a gente precisa investir, que os governos estaduais, federais, federal e municipais precisam se unir de forma cooperativa para reconhecer as suas demandas, as demandas específicas. As pessoas com deficiência no Brasil, pela falta de políticas públicas, lacunas no atendimento das pessoas com deficiência, acabam, então, tendo um reflexo sobre toda a sua vida, sobre todo o seu desenvolvimento. Então, os dados que estão no Observa DH, são dados também da última pesquisa nacional de amostragem de domicílios, que aponta também que o nível de participação como força de trabalho ainda é muito pequeno. Então, e que muito menos ainda a gente alcança o nível de ensino superior. Então, a falta de escolarização adequada acaba refletindo sobre toda a qualidade de vida e ao longo de toda a vida do indivíduo. Então, o que a gente tem aqui no governo federal é reconstruindo um plano nacional de inclusão da pessoa com deficiência. Então, esse plano foi recriado, ele foi criado em 2011, foi descontinuado com a chegada do governo Temer e Bolsonaro, e agora a gente retoma o plano Viver Sem Limite com a participação de 27 ministérios, apontando recursos federais e também relação cooperativa entre estados e municípios para que os direitos saiam do papel e cheguem no cotidiano de cada trabalhador e cada pessoa com deficiência em todo o nosso país. Secretária, a senhora falou aí sobre as dificuldades de inclusão e já citou aí o programa Viver Sem Limites. Eu queria saber em que fase de implementação está o Viver Sem Limites. Como é que o Viver Sem Limites já começou a mudar sem limite? Viver Sem Limite. Como é que começou a secretária a mudar já essa realidade? O que a gente quer é que a gente entenda que viver sem limite é viver de forma interdependente, reconhecer também essa importância de as pessoas com deficiência, as pessoas sem deficiência, estarem, ocuparem os mesmos espaços. Atualmente, a gente está numa condição de que das 95 ações da primeira etapa do plano, a gente já tem 12 delas concluídas e uma série delas também em andamento. Então, são entregas que muitas delas ainda estão refletindo aí no SUS, o Sistema Único de Saúde, com a retomada, com a melhoria dos recursos, do repasse de recursos dos tratamentos de saúde e de reabilitação para os estados e municípios, nessa lógica. A entrega de ônibus acessíveis, do programa Caminho da Escola, do MEC, a gente tem então aqui no Ministério dos Direitos Humanos o monitoramento de cada ação. Nós temos um portal chamado Novo Viver Sem Limite, e com ele a gente também aponta todos os objetivos, todas as ações e o estágio de evolução e de cumprimento de cada meta. Atualmente, são quatro estados que já aderiram ao plano Viver Sem Limite. Esses quatro estados, eles comprometeram também com planos estaduais. Então, além do plano federal, dos recursos federais, com a adesão dos estados, os estados também apresentam a sua parte de contribuição para que o direito chegue no cotidiano de cada cidadão e cidadã com deficiência. Para que a gente melhore, né, secretária, esses índices aí de mais inclusão. Agradeço a gentileza da entrevista. Perdemos o contato, retomamos, mas deu tudo certo. Obrigada e até uma próxima, secretária. Muito obrigada, querida. É isso, olha, e o governo federal reforça as ações de combate a incêndios criminosos no Pantanal. O bioma enfrenta a maior seca em 70 anos, intensificada pela mudança do clima, pelos desmatamentos ilegais e por fenômenos como o El Ninho. 85% dos incêndios no Pantanal estão localizados em propriedades privadas, e a Polícia Federal está em processo de identificação dos responsáveis. A história de que pode ser por, enfim, raio, descarga de raio, não é. É por ação humana. Espera que a Justiça faça esse indiciamento, aí nós vamos verificar quem são os proprietários, quais são as fazendas, se foi um processo culposo ou doloso. A área de influência das queimadas no Pantanal, no primeiro semestre deste ano, corresponde a quase 630 mil hectares, aproximadamente 4% da área total do bioma. O município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, concentra dois terços das queimadas, segundo dados do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Dezenove ministérios integram a Comissão Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas, que tem o objetivo de enfrentar a situação no Pantanal de forma permanente. Os municípios com reconhecimento federal de situação de emergência podem solicitar recursos ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para combater os incêndios florestais. Na semana passada, 12 municípios decretaram situação de emergência. Nós fizemos reconhecimento sumário pelo governo federal e agora estamos auxiliando junto com o Estado esses municípios nos seus planos de trabalho, porque pode ser que alguns precisem de água, de alimentação, de combustível, além de tudo que o governo federal já está empregando. Cerca de 500 profissionais do governo federal estão na linha de frente do combate ao fogo no Pantanal, incluindo brigadistas e equipes do IBAMA e do ICMBio, além do apoio logístico do Ministério da Defesa. Será feito por intermédio de acomodação, alojamento, transporte de brigadistas e combatentes de incêndio, por intermédio de aeronaves como helicópteros, e também o emprego inédito da nossa aeronave de fabricação nacional, o KC-390, com equipamento destinado também à extinção de incêndio. O uso de fogo no Pantanal está proibido até o fim do ano e quem descumprir a lei poderá ser punido com multa, apreensão de bens e prisão. Pela primeira vez, o Pantanal tem um plano de enfrentamento aos incêndios e é esse plano que está sendo executado, cumprindo etapas, cada uma delas, mas que estávamos preparados, como vocês estão vendo, porque como houve uma antecipação de dois meses, se não tivesse algo planejado, não teria como já estarmos atuando na forma como estamos atuando. E os produtos nacionais continuam prestigiados no exterior. O México é o mais novo país a abrir mercado para o agronegócio brasileiro. E além do continente americano, as vendas brasileiras chegam a todas as partes do mundo. Veja na reportagem de Paulo La Sálvia. A força que vem do campo. 73 novos mercados internacionais foram abertos para produtos brasileiros no primeiro semestre deste ano. O dinamismo bateu recordes. Só para ter uma ideia, em todo o ano passado foram 78 mercados abertos e em 2022 apenas 53 mercados. O grande destaque foi o mercado asiático, com 13 novos países seguido pelo continente africano. Em termos de produtos, carnes de aves, suínos e carne de bovinos, além de café, ovos e milho, foram os grandes responsáveis pela maior participação do Brasil no mercado internacional. E nesta semana, o raio-x das vendas externas vai ser ampliado com a divulgação de novos dados da balança comercial. Nos cinco primeiros meses deste ano, o agronegócio respondeu por quase a metade das exportações nacionais. Em valores monetários, foram mais de 67 bilhões de dólares em vendas externas. Já em termos de produtos, soja, café e açúcar lideraram o ranking, além dos produtos agropecuários, com destaque para os três tipos de carnes, de aves, suína e de bovinos. E o programa Brasil Digital foi criado pelo governo federal para ampliar a oferta de TV digital no país. E o prazo para as instituições se inscreverem foi prorrogado. Então vamos a São Paulo com o nosso repórter Dimas Soldi, que traz todos os detalhes para a gente. Oi, Dimas, bom dia para você. Oi, Karine, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o programa pretende selecionar instituições parceiras para implantar estações de TV digital e assim ampliar a oferta de programação à população. Inicialmente, essas estações vão transmitir os sinais da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação, como a TV Brasil e a TV GOV, e também da Câmara dos Deputados. Mas os equipamentos poderão ser compartilhados também com emissoras privadas e assim aumentar a oferta de canais da TV aberta à população. Podem participar desse programa, por exemplo, empresas públicas, empresas de economia mista, câmaras municipais e assembleias legislativas. Essas instituições parceiras vão ajudar na implantação dessas estações de TV, fornecendo o local para a implantação, para a instalação desses equipamentos e também fornecendo equipamentos quando houver. Tudo isso acontece em parceria com o Ministério das Comunicações. Vamos ver. Essas instituições parceiras vão ofertar para o Ministério das Comunicações um local e uma infraestrutura básica disponível de torre e abrigo para o Ministério fazer a implantação de uma estação de TV digital. E aí essa instituição parceira vai poder operar com o seu conteúdo local em parceria com a EBC, no âmbito da Rede Nacional de Comunicação Pública, ou no caso de câmaras municipais e assembleias legislativas, para compor a rede legislativa junto com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E é um programa muito bacana para expandir a radiodifusão digital, especialmente a radiodifusão pública, com parcerias locais, gerando conteúdo local em todo o Brasil. As inscrições poderão ser feitas pelo Sistema Eletrônico de Informações do Ministério das Comunicações. O prazo vai até o dia 5 de julho. Karine. Obrigada, Dimas. Bom trabalho para você aí em São Paulo. E veja a seguir. O programa Mais Médicos terá vagas no regime de cotas e desenrola pequenos negócios. Já ultrapassou 2 bilhões de reais em renegociações. A gente volta depois do intervalo. Até já. Estamos de volta e vamos falar do desenrola pequenos negócios que já ultrapassou 2 bilhões de reais em renegociações. Até o final de junho, cerca de 61 mil devedores foram beneficiados pela iniciativa. Os descontos podem chegar a 90%. Empresas com faturamento anual de até 4 milhões e 800 mil reais que estejam sem pagar as contas há mais de 90 dias podem aderir ao programa. As renegociações podem ser feitas até 31 de dezembro deste ano. E desde o último sábado, os trabalhadores domésticos do Rio Grande do Sul já podem solicitar o apoio financeiro disponibilizado pelo governo federal. Vamos conversar então com a nossa repórter Jéssica Gonçalves que está lá no Palácio do Planalto e traz todos os detalhes para a gente. Oi, Jéssica. Bom dia. Oi, Karine. Bom dia para você também. Bom dia para você que nos acompanha. Trabalhadores domésticos afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul já podem solicitar a primeira parcela dos dois salários mínimos que serão pagos pelo governo federal. A adesão ao programa deve ser feita pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou no portal Emprega Brasil Trabalhador. E o prazo vai até o dia 26 de julho. Mas olha só, quanto mais cedo ele pedir, mais cedo recebe. Quem fez a solicitação até ontem vai receber no dia 8. Quem fizer até o dia 5 recebe no dia 15 de julho. Quem solicitar o benefício até o dia 12 de julho recebe em 22 de julho. E se a adesão for feita depois do dia 13, aí o trabalhador vai receber o valor junto com a segunda parcela, no dia 5 de agosto. Vale lembrar que se enquadram na categoria de trabalhador ou trabalhadora doméstica a pessoa que presta serviços de forma contínua em uma residência, sendo mais de dois dias por semana, e recebe pagamento por isso, como os empregados domésticos, jardineiros, motoristas e mordomos. Além desta categoria, também terão direito ao benefício trabalhadores formais de empresas, estagiários registrados e pescadores artesanais. Nessa segunda-feira, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, esteve no programa A Voz do Brasil e fez um balanço das ações do governo federal de ajuda aos trabalhadores e empresários do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir. O presidente Lula nos lidera, todos os ministérios envolvidos, desde o anúncio do 5.100 de benefício, do auxílio para todas as famílias atingidas pela inundação, assim como para todas as ações que nós adotamos lá para cá. Duas parcelas do seguro-desemprego que foi feito para quem está desempregado, antecipação do calendário de abono, o conjunto das ações agora, o saco calamidade do fundo de garantia, a suspensão de quatro meses do fundo de garantia para as empresas e o programa das duas parcelas que a empresa tem que fazer adesão para que seus trabalhadores possam ter essas duas parcelas e ele tem que dar a contrapartida de quatro meses sem demissão. Lembrando que o pagamento será realizado pela Caixa de acordo com o calendário e os beneficiários não precisam abrir uma conta. É que quem já tiver conta no banco vai receber automaticamente e quem não tiver, a Caixa vai abrir uma poupança Caixa Tem que poderá ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Carine? Obrigada, Jéssica. Muito obrigada, bom dia de trabalho aí no Planalto. Mais transparência e controle social. Essas são as metas com a terceira edição da campanha Fé no Brasil. O foco é o conjunto de ações desenvolvidas pelo governo na área de saúde. Com o objetivo de mostrar os avanços em diferentes setores do país, o governo federal lançou a campanha Fé no Brasil, Dividida em quatro temas, educação, saúde, agricultura e economia, a campanha tem peças de audiovisual com vídeos de 60 segundos, além de informativos que serão veiculados na TV aberta e fechada, jornais, revistas, mídia exterior, rádios, cinemas e internet. Dois temas já foram publicados, economia e educação. Agora são os avanços na saúde. A campanha reforça o empenho do governo federal no setor, principalmente no fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, e serviços de saúde pública. Nesta edição, destaques para a retomada e ampliação do programa Mais Médicos, que dobrou o número de profissionais, agora com mais de 25 mil profissionais. Os avanços do programa Farmácia Popular, que foi expandido em todo o Brasil, com mais estabelecimentos e medicamentos com descontos, além da gratuidade para os beneficiários do Bolsa Família. E o Brasil Sorridente, campanha do governo federal, que tem mais de 36 mil equipes credenciadas para o cuidado da saúde bucal. Os vídeos da campanha também têm versões reduzidas, de 30 segundos. Este último acabou de ficar pronto. Acompanhe. Tem momento mais emocionante que escutar o coração de um filho. Agora, tem notícia melhor do que ouvir que ele está saudável. Cuidar da saúde dos brasileiros é uma das maiores missões do governo federal. Por isso, o programa Mais Médicos foi ampliado. Agora, são mais de 25 mil médicos atendendo por todo o Brasil, cuidando da nossa gente. O Farmácia Popular voltou mais forte, com mais unidades e medicamentos gratuitos e com desconto para todos. Tem muito trabalho sendo feito. Com a ampliação do Brasil Sorridente, são mais dentistas e mais equipes, cuidando dos sorrisos dos brasileiros. Ainda tem muito a fazer. E vamos seguir assim, fortalecendo o SUS e a saúde pública. Porque isso é bom para você, para as nossas famílias, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Brasil. Governo Federal. Uma equipe da Força Nacional do SUS está desde ontem na cidade de Assis, Brasil, no Acre, investigando a ocorrência de doenças respiratórias e diarreia em comunidades indígenas. O apoio da Força Nacional do SUS foi solicitado pela Secretaria Estadual de Saúde. De acordo com os dados do governo do Acre, crianças de 1 a 5 anos e idosos acima de 60 anos têm sido mais afetados pelas doenças. Em algumas comunidades locais, foram registradas mortes entre crianças menores de 5 anos. Assis Brasil fica na tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru e abriga duas etnias indígenas. São mais de 2 mil indígenas que vivem em 32 aldeias na região. A equipe enviada pelo Ministério da Saúde permanecerá na cidade por pelo menos 5 dias. Além dos atendimentos emergenciais, os profissionais irão mapear o fenômeno com o objetivo de orientar futuras ações do governo federal. E agora vamos conhecer algumas ações do governo em Assis Brasil, município que abriga comunidades indígenas que receberão, então, como acabei de falar, a Força Nacional do SUS. Os dados, você sabe, são da plataforma Comunica.br, que mostra com transparência as ações federais em todo o país. Então, vamos ver aí a Assis Brasil, que fica na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia e tem 8.100 habitantes, segundo o censo do IBGE de 2022. Vamos ver agora as políticas. O Bolsa Família tem 1.800 famílias atendidas. O valor médio do benefício lá é de R$ 826,00. Programa Luz para Todos, temos 43 novas ligações desde 2023. Já apoio à agricultura familiar, a gente tem 18 novos contratos em 2024 e 1,4 milhão de reais liberados aí via Pronaf. E você sabe, para acessar, basta ir lá na página gov.br, comunica.br, para saber mais sobre o seu município ou alguma outra cidade ou região do país. O programa Mais Médicos vai abrir mais de 3 mil vagas para assistência à saúde no país. E tem uma novidade no edital. O governo vai disponibilizar vagas no regime de cotas para pessoas com deficiência e grupos étnico-raciais, como negros, quilombolas e indígenas. A ideia do Ministério da Saúde é enviar médicos para regiões prioritárias e de vulnerabilidade social. Com a medida, mais de 10 milhões de brasileiros vão ser beneficiados. E agora, um assunto que mexe no bolso de todo mundo, a reforma tributária. Mas você sabe o que vai mudar? Como vai ficar o seu dia a dia? Se você tem dúvidas, acompanhe agora o novo quadro do Brasil em Dia. Ponto Exato com o jornalista Roberto Camargo. No Brasil sempre foi difícil saber qual é o real valor de um produto ou serviço. Nunca ficou muito claro para quem consome quanto de imposto tem em um simples cafezinho, por exemplo. Você me vê um expresso, por favor? São tantos impostos embutidos no preço final que fica difícil acompanhar. Mas foi exatamente para facilitar a vida de quem compra e de quem vende que o governo federal enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei para regulamentar a reforma tributária. Mas se você segue achando esse assunto muito complicado, vem comigo que eu te levo até o ponto exato. A primeira coisa que as pessoas precisam entender sobre a reforma tributária apresentada pelo governo federal é que ela vai tornar a cobrança de impostos mais simples e mais justa. Desconfiado, você me pergunta. Ah, mas tem certeza que isso não vai gerar mais impostos? É claro que não! Na nova proposta, cinco impostos viram apenas dois, chamados de Imposto sobre o Valor Agregado. Um federal e outro dos estados e municípios. Agora, tem gente achando que vai ficar mais caro para quem ganha menos. Pelo contrário! Hoje, no Brasil, a maior incidência de tributos está sobre o consumo e não sobre a renda. Assim, quem ganha os menores salários acaba pagando proporcionalmente mais impostos. Já com a reforma tributária, quem ganha menos vai passar a pagar menos tributos e quem ganha mais vai contribuir mais. E os alimentos vão ficar mais caros? Imagina! Escuta só! O arroz, o feijão, o leite e outros alimentos essenciais vão ficar mais baratos porque uma das medidas da reforma tributária é zerar a alíquota sobre a cesta básica. E outros produtos, como medicamentos e itens de higiene, terão a alíquota reduzida em até 60%. Para aliviar ainda mais a carga dos mais pobres, a reforma prevê um cashback. Com ele, pessoas inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais vão ter de volta uma parte dos impostos pagos. Obrigado! Ufa! Acho que agora deu para mostrar que o ponto exato desta reforma é fazer um sistema tributário mais justo e eficiente para todo mundo. Até a próxima! E vamos voltar agora a Salvador. O presidente Lula participa da celebração dos 201 anos da independência do Brasil na Bahia. O 2 de julho marca a resistência da população baiana contra os portugueses e a luta da então província da Bahia pela independência do país. Vamos acompanhar as imagens do Largo da Soledade lá na capital baiana. Então, você vê imagens aí das comemorações do 2 de julho em Salvador. São 201 anos da independência do Brasil na Bahia, o evento que conta com a presença do presidente Lula. Essa data representa a resistência da população baiana contra os portugueses e a luta da então província da Bahia pela independência do Brasil. O presidente Lula, você acompanhou aqui no canal GOV, está desde ontem na Bahia e hoje conclui a agenda em Salvador com essa caminhada do 2 de julho. Em entrevista hoje, mais cedo, a Rádio Sociedade fez um balanço dos investimentos para o Estado, que vão desde obras de infraestrutura rodoviária até a preservação do patrimônio cultural e histórico da Bahia. Nós viemos ontem aqui falar de educação, fazer muito investimento em educação, mais oito institutos novos que nós vamos criar aqui. Muito investimento em saúde, inclusive com o edital para a construção de três policlínecos aqui na Bahia, para contratar mais 250 médicos no concurso. Nós viemos aqui anunciar mais 4.600 moradias do mercado da minha vida em Salvador e mais de nove municípios. Nós viemos aqui anunciar um bilhão e meio de programas Luz para Todos na Bahia, para levar luz para os povos que vivem à base do candeeiro. E também a nossa querida Margarete Menezes e aqui a Bahia para anunciar 52 milhões em duas obras e 13 projetos, restaurando o patrimônio cultural baiano ao todo dos cinco municípios baianos, em especial a restauração do mercado do município de Santo Amaro. E lembrando que após participar dessas comemorações do 2 de julho em Salvador, o presidente segue para Recife. Lá na capital pernambucana, hoje à tarde, Lula vai entregar 448 unidades habitacionais e anunciar o novo Campus Recife, centro do Instituto Federal de Pernambuco. O presidente também vai anunciar acordo de indenização às famílias que moravam nos chamados prédios Caixão, com alto risco de desabamento na Grande Recife, além de assinar o repasse de recursos para o Complexo Industrial Portuário de Suape. E é isso então, o Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal GOV, você sabe, segue com a programação mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima terça-feira para você, daqui a pouco a gente se vê de novo para falar da agenda do presidente. Tchau! 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 Tchau!